Olha aqui, olha aqui, aqui já dá pra ver. Ô meu amigo, boa tarde, tudo bem? Vem cá, vem comigo aqui. Aqui ó, olha a quantidade de carros aqui ó. Conselho Tutelar, um exclusivo em serviço. Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ministério dos Direitos Humanos. Por isso que a gente vai encaminhar para o Ministério dos Direitos Humanos, que às vezes até o ministro não sabe disso, a gente está ajudando. Inclusive eu acredito que até o Lula sabe disso aqui, porque olha o tamanho do Brasil. Mas está aqui ó, olha a quantidade de micro. Está em serviço, vou ver que está em serviço né, aqui ó. Vou pegar uma poeira aqui ó, está em serviço sim, olha a poeira usando para o povo aqui. Pessoal, estamos aqui ó, eu e o Micros, o que eu quero mostrar para vocês, que eles até afirmaram para a gente, que esse é o último veículo que está sendo trocado adesivo, não é isso? Esse aqui então era da época do Bolsonaro, né? Agora está trocando aqui agora para o Lula, está vendo? Agora sabe o que é isso aqui? Isso aqui é dinheiro público. Agora olha o tempo que isso aqui está aqui. Vocês viram a quantidade de carros que está aqui? Já poderia estar na rua? Eu faço uma pergunta para você que está me vendo agora. É mais fácil o cara, está na rua ou está aqui, tem seis meses aqui. Por causa de adesivo. Por causa de adesivo. Agora mostra qual que é o novo adesivo aí ó. Esse aqui ó. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou sugerir para vocês, vamos fazer um projeto de lei, né? Ô Micros, vamos fazer isso aqui ó. Vamos fazer um adesivo para todo mundo. Para todo mundo, segura aqui Micros. Olha aqui. Não fica mais fácil assim? Dinheiro do povo voltando para o povo. Aí a gente pega e pega em todos do Brasil. Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Porque esse cara aqui, ele não é meu, ele não é do Micros, ele não é do Lula. Ele não é do Bolsonaro, ele não é do Lula. Ele não é do Bolsonaro, sabe quem que ele é? Esse cidadão aqui que está emplacando aqui ó. Ele é do povo, ele é de vocês. Aí fica esse mimimi danado para o adesivo. Tem seis meses que está aqui. Eu fui justo. Eu esperei. Agora, a partir de agora... Aí outra coisa que eu quero falar. Vocês estão fazendo isso agora. Tem quatro anos que eu fui deputado. Eu rodei o estado inteiro fazendo isso. E quem que era o presidente era o Bolsonaro. Quem que era o governador do estado, o Zema. Eu sempre fiz isso, invadir parte para mostrar essas patifarias e vou continuar fazendo. Eu estou fazendo isso dentro do respeito. Ah, o Micros está fazendo isso agora. O Micros era vereador. Eu não tinha competência para fazer isso agora. Eu sou senador, eu tenho que combate quem é o presidente agora. Não estou fazendo nada de errado. Inclusive, eu acho que o Lula não sabe isso aqui. O Direito dos Humanos não sabe. Ah, o Direito dos Humanos já sabe. A Secretaria já sabe. Então, nós estamos caminhando. Vem cá. Quer mostrar onde está? Não, só vem isso aqui antes. Aqui, Cleitinho. Aqui, olha. Olha o adesivo que está aqui. Em caso de mau uso, diz que sim, denuncio. E caso de não uso? A gente liga para quem? Porque, de fato, não está nem usando o carro. Eu vou fazer um desafio. Você tirar tudo aqui do parque e entregar para os conselhos tutelários. Porque agora é o mês de quê? É o mês de conta da pedofilia. Tem que valorizar o conselho tutelário. Tem que entregar isso aqui. Tem seis meses. Olha isso aqui. Eu quero mostrar onde está. Olha isso aqui, a quantidade de carros. Olha isso aqui de que está na rua. Não está nem para cá. Não, mas aqui eu quero chamar a atenção. Sabe o que vai acontecer? Se ficar mais seis meses aqui? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha aqui, olha. Olha isso aqui, olha. Está zerado. Novo. Ah, Nicos. Tem outra coisa que eu queria falar. Porque tem alguns aí, polícius, criticando, falando que a gente faz vídeo. Ô, gente. Quantos ofícios o Ministério dos Direitos Humanos recebe por dia? Sim. Quantos ofícios recebe? E outra coisa, a gente vai encaminhar o ofício. A gente só está mostrando o nosso trabalho. Através das redes sociais. E outra coisa aqui, a polícia que critica aí o Nicos, falando que a gente... a gente é do TikTok, você critica fazendo vídeo e colocando TikTok, seu hipócrita. Você também não usa as redes sociais. Não, eu ia estar usando para o bem. Não ia fazer nada de errado aqui, viu? Então, quando você abre o carro aqui, ó. Você pega o documento aqui, ó. Vou mostrar para você. Ó, 7 de 11 de 2022 que esse carro entrou aqui, tá? E, ó, já trocou para adesivo. E quando você bota no Google aqui, por exemplo... Nossa, hein, meu? Quanto tempo demora para adesivar o carro? Três dias. E já são hoje... Olha aqui, ó. Hoje é 19 de 5 de 2023. Fazer seis meses. Só para poder trocar adesivo. Vou mostrar um detalhe para vocês aqui, que tem em todos os casos, ó. Cadeirinha. Porque eu consigo tutelar quando vai na casa. Tem que deixar uma cadeira dessa aqui. Vem cá que tem mais. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem cadeirinha de criança aqui dentro do carro. Aqui, ó. Você quer ver? Aí, ó. Aqui, gente. Olha mais, ó. Tá vendo? Então, isso aqui é dinheiro de vocês. Tem que voltar para vocês. O que a gente está fazendo aqui é a nossa função de fiscalizar. Sabe? É a minha função é do Nicolas. E eu queria falar aqui para desenhar para vocês. O Nicolas está ali. Já pensou se o Nicolas é o presidente? Aí é a logo dele, que é o seguinte. É Deus, papo e família. Aí eu pego e ganho a eleição e pego e quero mudar. Eu pego e quero mudar para que estamos juntos. Aí é o seguinte. Vire isso aqui que está virando aqui. Essa demora. Mas de verdade é de quem? É de vocês. Então, a sugestão que eu vou dar, até que se precisar de fazer projeto de lei, O que a gente vai fazer? O que foi do governo anterior? Não se mexa. Agora, o Lula entrou. O que a gente quiser fazer, o que for comprar de bens públicos? É pé e coloca, alô, o que quiser. Para quê? Para não desperdiçar dinheiro. Porque isso aqui é dinheiro público. Eu estou errado? Sabe quantos veículos tem aqui? Mais de 80. Dá para... Vai, deixa eu mostrar aqui. Vem cá. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Se eu estou ficando doido. Fica tranquilo. Vai dar tudo certo. Se vocês não quiserem fazer mais serviço público, é só vocês não fazerem mais. Mas aqui tem dinheiro público. Com todo respeito. Viu, olha lá. Olha isso aí, ó. Aí, ó. Isso aqui é tudo dinheiro de vocês. Isso aqui é tudo de vocês. Isso aqui não é do Lula. Isso aqui não é meu. Isso aqui não é do Bolsonaro. Não é do Nicolas. Isso aqui é de vocês. Então a gente está fazendo a nossa função. Como o próprio Lula disse. Não quero puxação de saco. Eu quero que vocês cobrem de mim. Tenho certeza que vai resolver. Que a gente vai voltar aqui e vai mostrar o prato vazio. Além dos ofícios que a gente já fez...